Atos dos Apóstolos, capítulo 6 Pois irmãos, entre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procorro, Nicanor, Etimão, Epamenars e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, desimpuseram as mãos. E crescia a palavra de Hashem, e em Yerushlaim se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens, para que dissessem, ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Hashem. E excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a Torá. Porque nós lhe ouvimos dizer que este, Yeshua Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo.